Música Oi meninas, bom, o tutorial de hoje é uma make bem pra festa, bem pra noite, assim Eu usei esse batom super incrível, mate, que eu tô louca com ele, eu tô usando bastante da Avon E é um tutorial bem fácil, bem simples de ser feito e eu uso bastante essa make marrom, que eu acho ela bem coringa, bem legal E é isso, espero muito que vocês gostem, vamos lá assistir Então meninas, eu já fiz a minha pele Um dia eu vou fazer um vídeo específico pra pele, que eu não gravo, eu nunca filme eu fazendo a minha pele Então meninas, eu vou começar pelo primer, que é esse aqui da Make B, olha, não sei se vai focar Opa Ele é do Boticário e eu tô apaixonada com esse primer, sério, ele é muito bom Ele tem esse aplicador, olha Então Então eu vou pegar com o dedo mesmo E passar por toda a pauta Música Música Então agora que eu já passei o primer, eu vou vir com um branquinho Esse aqui, ó É da paletinha Ruby Rose, eu adoro essa paletinha, toda acabada, mas eu amo ela e eu vou usar ela até todas as sombras acabarem Então eu vou passar no meu cantinho de lágrima aqui, ó Música Como é meu make pra festa, eu vou começar com um marronzinho que eu acho lindo Um marronzinho claro Que é esse aqui, da paletinha 3D Que minha amiga Dani me deu um beijo amiga Então é esse aqui Ele é um marrom bem clarinho, mas como é 3D e a gente tá com prime, ele vai fixar mais Então eu vou passar Música Agora com o pincelzinho assim, que ele é bem macio, ó Eu vou pegar esse marrom aqui E vou passar no resto da pálpebra Sem levar muito pro côncavo Então eu vou passar Música Então agora eu vou vir com o pincelzinho de sumar Este aqui, que ele é bem fofinho, tá vendo? E bem de leve, eu vou pegar e sumar, gente Música Ficou um degradê bem de leve, bem bonito, com o marrom claro e com o marrom escuro Agora pra dar aquele toque de profundidade Eu vou vir com o pincelzinho assim, olha Bem firminho E vou vir com uma sombra preta, que eu amo Que é dessa paletinha aqui, da PG Eu adoro Então eu vou vir com ele E vou dar uma batidinha só Nesse patinho aqui, externo do olho Música Então Agora eu vou passar de novo O mesmo marronzinho que a gente usou no início Que é este aqui Vou passar ele de novo no início da pálpebra Então Com batidinhas, ó Música Eu vou vir com esse lápis da Tango Ó Já tem resenha dele no blog e tal Eu vou passar ele na minha linha d'água Tá? Pra ficar bem marcante o olhar Música 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 Pra esse lápis não escorrer Como eu falei na minha resenha Ele escorre e marca Eita Ele escorre e fica marcado aqui Eu vou vir com esse lápis firminho Esse pincel lápis Vou pegar esse preto dessa paletinha E vou passar esfumando A minha linha d'água Música Agora eu vou caprichar nas máscaras Nos cílios Porque, gente Isso vai definir a média Então eu vou caprichar Primeiro eu passo amarelo Como de costume Opa Primeiro eu passo amarelo Como de costume mesmo Porque eu acho que fica melhor Então eu passo, ó Bastante camadas Música 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 O batom que eu vou usar Ele é um amor a mate Ele é um amor a mate da Avon Ele É da coleção da Avon Ele é assim, olha Tem muito tutorial meu com ele Acho que no blog Ou até mesmo aqui no canal Mas eu gosto muito dele Vocês perceberam que eu amo ele E eu acho que ficaria mais bonito Com essa make Ou nude Ou Um batom vermelho Eu acho que o nude Ficaria bem apagado Porque a make no olho Já tá bem neutra Então eu vou passar O batom vermelho mesmo Então Eu já ia me esquecendo do blush Gente, meu Deus Como esquecer do blush Adriele, por favor Bom O blush que eu vou usar É esse aqui da palhetinha PW Eu vou usar os dois Que eu acho que fica uma cor bem legal Música Então meninas A make ficou assim Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de quem gostei Se inscreve aqui no canal Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau